Música Muita alegria estar aqui hoje representando o secretário Bruno Lima na entrega dos certificados do programa Bolsa Trabalho. Mais uma vez a Smith ao lado de todas as demais secretarias do município de São Paulo ajudando na formação do futuro dos jovens da cidade de São Paulo. Nós, com a nossa querida rede FabLab, que é um orgulho para nós, estamos aqui de novo de portas abertas para esse trabalho. Grandes projetos foram apresentados aqui e que SAIS possa ser o primeiro degrau para uma carreira de muito sucesso para todos vocês, jovens. Valeu! Música